Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? O vídeo de hoje é para contar para vocês sobre as minhas leituras do mês de agosto que temos aqui. Então, bora lá! Eu li alguns livros muito interessantes, alguns deles já tem vídeo aqui no canal, mas eu quero contar, então, sobre todos, porque daí eu acabo compartilhando aqui com vocês o que eu ainda não fiz apenas para eles, resenhas. Mas antes de te contar sobre essas leituras, não se esqueça de se inscrever aqui na Literatura e se assim você apoia o meu trabalho e muito, apoia a criação de conteúdo literário. É super simples, super fácil, não cai o dedo. Então eu peço para você, nesse momento do vídeo, pausá-lo, descer ali a tela e clicar no botão de se inscrever. Por favor, aproveita e também já dá o seu joinha, assim você me ajuda a entregar esse conteúdo para mais leitores. Uma das minhas felicidades é ler poesia. Ultimamente tem sido isso, com certeza, porque são momentos em que eu consigo focar em detalhes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e ressignificá-los junto do poeta da poeta. Em agosto, eu lhe risco esta palavra da Ana Martins Marques, que é a minha poeta nacional contemporânea preferida, provavelmente. E aqui, esse trata-se de um lançamento dela. Em julho, eu li outra dela, que é a Vida Submarina, outra coletânea, que na verdade foi a primeira que ela publicou e agora foi relançada pela Companhia das Letras. Foi essa edição que eu li, mas dessa vez, então, em agosto, no mês passado, eu li risco esta palavra, o seu lançamento. Aqui nós ainda temos algo que é muito característico de sua poesia, que é a metalinguagem. Ela fala muito sobre poesia, ela fala muito sobre literatura. Nós, a todo momento, somos convidados a pensar na forma como nos expressamos. E eu acho isso muito bonito na poesia da Ana Martins Marques. É por isso que eu sempre indico essa autora e seus livros para quem quer começar a ler poesia, porque eu acho que ela nos aproxima, de alguma maneira, por conta da identificação enquanto leitores. É muito gostoso ler sobre poesia, literatura, livros, romances, enfim, sobre linguagem no geral também. E ela sempre faz isso. Em qualquer de suas coletâneas, eu vi isso. Aliás, eu indico para vocês o livro dela, o Livro das Semelhanças. Aqui está a capinha dele, porque esse daí é fenomenal. Foi o primeiro dela que eu li e com certeza, sim, é uma delícia de ser lido. E aqui vocês já podem perceber, né, ele está todinho marcado, porque a cada poema que eu lia era um baque, era uma alegria também. Poucos dos poemas daqui eu não gostei tanto, tá? Poucos, eu não consigo nem lembrar de um para falar a verdade. Um ou outro eu acho que eu não consegui interpretar muito bem, ou não me tocou muito bem. E está tudo certo também. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas eu não entendo poesia. Mas eu acho que poesia não é para ser entendida completamente. Assim como romances também não. A ficção, né, a prosa também não. Eu não acredito nessa ideia de que lendo um livro você tem que entendê-lo 100% do tempo. Aliás, eu acho que isso é impossível para falar a verdade. Fica aqui minha super indicação para vocês. Leiam Ana Martins Marques, que é uma poeta maravilhosa. Aí eu li, gente, outro livro fininho aqui. Na verdade eu reli. A Canção dos Loureiros, do Eduardo Jardim, que foi o primeiro livro aí a empregar sistematicamente o monólogo interior. Vocês sabem, eu amo isso. Eu amo o fluxo da consciência também, porque o monólogo interior é uma das técnicas dessa ideia, né, dessa estética que é o fluxo da consciência. Vocês vão colocar assim, me permitam. Mas é muito interessante esse livro, porque ele passa algumas horas na vida de um jovem estudante de direito que está flanando pelas ruas de Paris. Estamos a todo momento na sua cabeça. Estamos a todo momento sabendo o que ele sente, o que ele pensa, o que ele vê. Então as sensações aqui puxam pensamentos, o que ele vê, sente de cheiro, toca. É muito interessante, assim, como experiência literária. Eu sou fascinada por isso. Realmente, eu sou, assim, bem suspeita pra falar. E foi uma releitura bem interessante, porque também estou pensando em questões de pesquisa acadêmica em torno disso, enfim. Gostei muito, super indico pra vocês, vocês que gostam de livros diferentões, vocês que gostam de Joyce, de William Faulkner, de Virginia Woolf, de Clarice Lispector, de Lidia Fagundes Telles, enfim. É um livrinho, assim, importante, porque ele inaugurou o monólogo interior, vamos dizer assim. Até Joyce dizia isso, que tinha se inspirado nesse livro aqui pra escrever Ulisses. Muito importante, portanto. Aí, nessa vibe Ulisses, também eu li um livro... Eu nunca sei se vocês gostam de ficar sabendo desses livros que eu leio, assim. Poucos eu leio de cabo a rabo, como eu fiz esse, né, inteiro. Geralmente eu leio esses livros de crítica e teoria literárias um pouquinho aqui, um pouquinho ali, às vezes eu consulto apenas. Mas eu li, então, de cabo a rabo, Joyce, o romance como forma do Assis Brasil, que é um livrinho, vejam, que eu até reformei, eu encapei com... Como que chama isso daqui? Já esqueci. Mas é esse plástico que gruda, e que geralmente a gente encapava nossos materiais escolares, quando pequenos. E eu até coloquei um reforço aqui, um papelão na capa, porque eu comprei esse livro, ó, me custou nove reais no Sebo, e ele já era da biblioteca de um grande professor, que foi o Alfredo Leme Coelho de Carvalho, também tem esse último sobrenome, né, academicamente falando isso é importante, que foi um professor, coordenador, enfim, diretor lá da Unesp de Letras de Rio Preto. E eu comprei um Sebo de Rio Preto, quando ele faleceu, parte de sua biblioteca foi parar nos Sebos da cidade, e aí eu consegui comprar, e isso é importante pra mim, porque ele escreveu um livro sobre fluxo da consciência. Então, realmente, né, faz parte ali da bibliografia dele, dos livros pelos quais ele tinha preço, imagino que Joyce completamente, então, é importante esse livro, assim, ele tem um afeto maior por esse livro. Mas, enfim, falando do livro, gostei muito, né, como diz o Tito, ele vai falar sobre o Joyce, sobre o romance, sobre a forma, enfim, mas ele é, na verdade, uma introdução sobre o Joyce, pra quem quer ler um pouquinho mais criticamente sobre o autor e suas obras. Então, aqui ele vai falar sobre as obras dele, né, sobre todos os livros que ele já publicou, sobre um pouco da vida dele, sobre um pouco da recepção. É muito curioso, é muito interessante, se você gosta de Joyce, só pense em ler, tá? Eu comprei num sebo, eu acho que só sim pra encontrar hoje em dia, não sei se ainda estão publicando, né, se vocês conseguem encontrar edições novas, mas eu acho que não é tão difícil de encontrar, assim, sebos não, tá? Inclusive, estante virtual, enfim, sebos online. Aí eu li dois livros, que, na verdade, são dois volumes de uma única obra, tá? Aqui, Blonde, volume 1, e o volume 2, da Joyce Carol Oates. Eu postei um vídeo somente para esses dois volumes aqui. É a maior obra dessa escritora contemporânea, que muitas vezes ela é até pensada para o Oscar, não. O Nobel de Literatura, nas apostas que geralmente nós vemos por aí, né? Ah, Murakam! Também ela está nas listas de apostas para o Nobel de Literatura. Não ganhou até o momento, mas ela realmente é uma escritora estadunidense muito reconhecida e aclamada, e essa daqui dizem que é a sua melhor obra. Antes eu já tinha lido Minha Vida de Rata dela, que veio pela TED Curadoria, e eu gostei muito. Eu gosto muito da potência da escrita dela. Ela fala muito sobre o universo feminino e sobre o sistema patriarcal e todas as consequências disso na vida de uma mulher, e nos três livros que eu já li dela, nas duas obras, eu vou incluir isso daqui como uma obra só, apesar de serem dois volumes. Mas, assim, é um livro realmente muito interessante. Eu vou indicar para vocês o vídeo que eu fiz sobre ele novamente, vou deixar aqui no cardzinho, porque lá eu falo um pouco sobre o gênero. Quem olha assim e vê um pouquinho da premissa, pensa que é uma biografia da Marilyn Monroe, mas, na verdade, não se trata disso. Até aqui na capa nós temos romance. Não é uma biografia romanciada, não é um romance biográfico, é um romance, é uma ficção. A Joyce Carol Oates, ela vai pegar o símbolo, a figura da Marilyn Monroe, e ela vai traçar uma ficção, uma história por trás desse símbolo. Então, o que, na verdade, eu tomei aqui durante a leitura, foi a vida de uma mulher sob os holofotes a todo momento naquela época, na primeira metade do século passado. E como era difícil ser uma mulher naquela época, ainda mais quando se exige muito do seu papel feminino, sexual, símbolo sexual na sociedade. E, realmente, assim, algumas coisas nós sabemos, batendo, assim, cotejando fatos na internet sobre Marilyn Monroe e aquilo que temos, que aconteceu. Então, a questão do envolvimento com drogas, de assédio, enfim. Mas é muito importante esse tipo de leitura, porque nos deixa, sabe, raivosos. Em todo momento aqui, eu ficava com aquela sensação de embrulho no estômago, porque acontecem coisas muito violentas na vida dela, desde sua infância até a sua morte. E, bom, é a vida de uma mulher, né, como ela, enfim. Eu adorei, mas vejam, me tirou o fôlego, tá? E aí, eu também terminei um livro, né, tô falando terminei porque eu vou mostrar depois dois livros que eu estou lendo, mas que eu não finalizei no mês passado. Eu li O Encantador de Pessoas, da Liv Sovan, que tem também um vídeo pra ele aqui no canal. E é muito, muito afetuoso esse livro, é assim que eu o coloco, porque é a história do relacionamento de uma filha com o seu pai, sobretudo depois que essa filha perdeu o pai para o câncer, e são lembranças dos dois, assim, muito bonitas. E o elo que existe entre os dois que transparece muito companheirismo. Eu tenho uma questão com câncer e eu também tenho uma questão paterna, então o livro foi muito especial pra mim nessas duas vias, sabe? E então eu indico fortemente aqui essa leitura pra quem gosta de memórias, pra quem gosta do tema da paternidade, e também pra quem se comove muito e se interessa por essa comoção a respeito de doenças, assim, eu acho que esse livro nos faz pensar muito sobre a humanidade. E como eu disse, dois livros que eu comecei, mas eu ainda não terminei, vamos ver se eu consigo terminar aí nesse mês de setembro. aqui o de poesia, uma reserva de sutilezas da Aline Aymé, ela é criadora de conteúdo, tem um canal maravilhoso aqui que é a chave de leitura, vou deixar linkado pra vocês aqui no box de descrição, conheçam o trabalho da Aline, eu amo, eu amo a crítica literária dela, fala sempre sobre livros incríveis, aliás, aqui tem um poema sobre Virginia Woolf, ou inspirado na Virginia Woolf, que é lindo demais, pra mim foi muito tocante, porque eu sou fã zoca, né, de Virginia Woolf, mas no geral eu tô gostando muito da poesia da Aline Aymé, que eu já acompanho um pouquinho por conta do Instagram, lá no Instagram ela posta um pouco de sua poesia, e são aí poemas às vezes muito curtos e às vezes um pouquinho mais longos, mas sempre bem impactantes, sabe, pra chegar com dois pés no peito. E aí temos também A Náusea do Sartre, que eu já comecei a ler um tempinho atrás e retomei agora, no mês passado, é um livro que tá me exigindo aí mais tempo, mais dedicação, mais paciência também, porque ele vai abordar muitas reflexões pela mente do protagonista. É muito reflexivo, sim, é muito filosófico, né, não poderia deixar de ser, e eu tô gostando bastante, mas eu preciso pensar mais a respeito dele pra falar um pouco melhor sobre a história, e claro que eu vou fazer isso também com um vídeo quando eu terminar a leitura, com certeza, tá bem? Então, essas foram as minhas leituras do mês passado. Contem pra mim aí embaixo nos comentários o que vocês leram, ou se vocês já leram também esses livros, vamos conversar sobre nossas leituras, porque eu sempre aprendo aí títulos, né, a existência de títulos muito interessantes com vocês também. Nesse momento do vídeo eu vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores, do meu trabalho, da literatura, e se lá pelo Catarse, por conta disso, em troca, eles recebem como recompensa conteúdos literários exclusivos. Se você quiser saber sobre a nossa campanha e todos os planos em que você recebe esse conteúdo, vou deixar o link aqui embaixo, no box de descrição da nossa campanha lá no Catarse, então. Muito obrigada a todos vocês que estão até esse momento do vídeo comigo, ouvindo sobre essas leituras incríveis aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.